Olá, meus amigos e minhas amigas que andam de moto por aí, motociclistas, motoqueiros, não importa. E não importa também o percurso que você for fazer de moto, use sempre o capacete de segurança. É para a sua segurança. Então, use sempre o capacete. Não só use o capacete com nível guarda, com medo da multa, não. Use sempre o capacete para a sua segurança. Esse é o recado do Cavalinho Pepe, Cavalinho do Mengão. Vocês estão sabendo quem é, né? Então, não? Espera aí que eu vou tirar o capacete para vocês me verem. Sou eu, sou eu. É isso aí, meus amigos. A minha dica de hoje é essa. Use sempre o capacete de segurança quando for andar de moto. Tchau, um abraço do Cavalinho Pepe. Tchau, tchau, tchau.